Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Vamos buscar Provérbios 29 e 12. E esse é o tema dessa noite. O Governo de Deus, parte 2, e diz Se um governante atende a palavra mentirosa, todos seus servidores serão o quê? Com o que se tem governado o mundo até esse dia? O que é a circuncisão para o mundo? Uma mentira. Isso é um remédio com data de validade vencida. Então, deixa aí um momentinho. Se um governante atende a palavra mentirosa, todos seus servidores serão ímpios. E nós temos evidência que até este dia, os povos, os governantes, fornicam com a Igreja Católica. E a Igreja Católica, o que prega é mentira. Porque eles pregam o Evangelho que houve antes da cruz, onde estava a lei, onde estava a maldição. Depois da cruz é que começou a verdade. Mas todos os governantes, atualmente, se você celebra a Semana Santa, você está em mentira. Se você ainda está atento a Jesus de Nazaré, você está em mentira. Se você ainda crê em batismo, em rituais, cerimônias, em pegar o menino e levar para fazer a primeira comunhão, você está em mentira. Então, o mundo inteiro está em mentira? Então, o que são? Seus servidores? Note que eu tenho visto que o apóstolo Paulo, sempre que falava da família, falava de um governo. Sempre ele via tudo como um governo. Primeira carta a Timóteo, 3, 4, lembram? Diz que as viúvas governem suas casas, que os bispos governem suas casas. Sempre ele... A palavra igreja, ou eclésia, igreja, os congregados em si, isso não era a mentalidade que Deus tinha com Paulo. A mentalidade era formar um governo para reger as pessoas. Hoje não. As igrejas dizem que eu vou domingo à igreja. É algo místico. Ah, domingo eu vou para a igreja. Mas, Paulo sempre o que tinha em mente era que a igreja fosse quem governasse os povos. Isso não é para os domingos e quarta fazer, vamos orar. Não, não. Isso seria o governo. Veja que o que aconteceu... Vamos a Gálatas 1, 18, para entender bem isso que falamos antes. Diz, depois, passados três anos, subi a Jerusalém para ver Pedro. E permaneci com ele quinze dias, mas não vi a nenhum outro dos apóstolos, se não a Tiago, o irmão do Senhor. Viu? Tinha irmão. E dizem que Maria só teve Jesus. Isso é um calço, né? Aí, para que você vá... O irmão, ou seja, o irmão carnal do Senhor. A igreja católica apresenta que Maria nunca teve outros filhos e não teve relações sexuais. Que bobo, né? Como se isso fosse mal, imagine. Agora, veja nisso. Volte ao verso 18. Depois, passados três anos, subi a Jerusalém para ver quem? E quem é Pedro? O primeiro Papa, não é chamado primeiro Papa, mas era o líder da circuncisão. O líder de todos os apóstolos era Pedro. Agora, veja, por que que no verso 20, Paulo diz isso? Olha só. Põe o verso 20. Nisto que vos escrevo, eis aqui diante de Deus que não minto. Por que que ele tem que estar com tanta coisa dizendo que não minto? Foi ver a Pedro? O que importa? Não, eu não minto nisso. Não é o quê? É importante que tenha ido ver a Pedro? Claro, porque foi aí que Paulo disse a ele, olha, o governo do Velho Testamento eram juízes, Davi. Quem era Davi? Um líder? Salomão, líderes de Deus. O Velho Testamento não eram governos separados dos homens de Deus? E quem era Moisés? Governante? Todos? Sempre os reis, cristãos? Digo, crentes, cristãos, imagina. Crentes, né? Mas era Deus que governava, Davi governava. Então, o que acontece? Quando Paulo foi ali, disse, olha, agora virá uma forma de governo de verdade. Por isso, quando ele se encontrou com Félix e lhe falou do amor, do domínio próprio, da justiça, Félix ficou espantado. Peraí, então, está falando de quê, Paulo? Eu estou falando de um governo. Virá um governo diferente. Vão governar de maneira diferente. E esse governo terá uns estatutos que serão chamados romanos, primeiros corintes, segundas corintes, gálatas, efésios, colossenses, filipenses. São os estatutos. É com isso que nós vamos governar, irmãos. Esse lixo aí, olha, diga uma coisa. Que presidente está dando exemplo agora? Por quê? O que que um presidente precisa para governar? Poder de Deus, não é? Poder. O poder não está no dinheiro. O poder está no conhecimento. E eu ofereço ao mundo inteiro, por essa tela aí, uma forma de governo diferente. E estão escritas nas 14 epístolas de Paulo. E as crianças, desde pequenas, fazemos escolas novas, onde diremos a eles, vocês são anjos perfeitos. Fala, rapaz. Olha, todos esses congressos e complicações que eles têm, como complicam as coisas? Olha, são artimanhas que até agora não funcionaram. Não funcionaram, olha, a moeda tem desvalorizado, todo mundo está em problemas, há corrupção na política, onde quiser. Ah, mentira. Eu lhes ofereço um governo, olha, um negócio redondo, fácil. Isso é fácil. E sabe qual é o governo? Você sabe a forma que eu governo crescendo em graça, é verdade? É bem fácil. Há bispos. E então, um se submete ao outro, o outro se submete ao outro e finalmente chega até mim a última decisão. Isso é fácil. Eu não rompo a cabeça, nem fico com cabelos brancos por isso. Digo, os cabelos brancos não são maus, mas no meu caso não me dão cabelos brancos por isso. Se me derem por outra coisa, é que me dê por outra coisa, mas no meu caso, não é pintado, sabe? Isso aqui é o meu. Não, não. E se eu tiver que pintar, eu também pinto. Isso não é problema nenhum. Que as mulheres falem aqui para ver se há pintura aí. Mas olha, quando se governa na forma de Deus, tudo sai fácil, a justiça, a equidade, a prosperidade. Olha, o que Chaves e Fidel Castro estão buscando, igualdade, esse comunismo, não. nós somos os verdadeiros comunistas, porque todo mundo será próspero. O que Chaves e Fidel e todos esses líderes buscam, que estão aí, isso é o que nós oferecemos aos povos, igualdade, prosperidade para todos, saúde, e mais, um governo onde os hospitais serão assim, pouquinhos, não vai haver nem seguro, médico, até agora eu não tenho nenhum. Haverá hospitais para os débeis na fé. E mais, irão para o hospital escondido, não diga nada que eu vou para o médico. Isso sim, haverá muitos manicômios, porque isso aqui é coisa de louco. Veja o que diz, veja o que diz em Oséas, Oséas, capítulo 1, versos 10 e 11. Vamos estar agora falando muitas vezes de governo, porque se aproxima o momento. Está se aproximando o momento. Veja o que diz aí. Contudo, será o número dos filhos de Israel como areia do mar que não se pode medir nem contar. E no lugar onde lhes foi dito vós, não sois povo meu, lhes será dito, sois filhos do Deus vivente. E se congregarão os filhos de Judá e Israel e nomearão um só chefe. Um só chefe. e subirão da terra porque o dia de Jezreel será grande. Busca essa palavra, Jezreel, e significa semente de Deus, onde a semente de Deus governará o mundo. Deixa que debochem por um tempinho. Olha, a perseguição que nós temos é um beliscãozinho de nada. Já viu alguém sem dedo beliscando? Isso é uma bobeira. Deixe que nós, quando vier essa transformação, olha, você verá como vamos rir. Nós riremos. Essa é a nossa promessa. E não é por lá onde estão os evangélicos, aí, nas ruas de ouro, mar de cristal. Eu não sei onde vem mares de cristal lá em cima. É aqui embaixo. Deus reconciliou o céu e a terra e os unificou. é aqui onde está o céu. Os que partiram agora mesmo estão nos ouvindo porque estão na nuvem. O paraíso é a nuvem de testemunha que está aqui bem próximo. Ninguém foi daqui para o lado nenhum. É a questão sem corpo. Você tem corpo e o outro não tem corpo. Os abençoados que partem do corpo imediatamente se vão a essa outra congregação. o que acontece é que com 15%, os demais têm 10%, mas os do Ministério Crescendo em Graça que têm 15% dos olhos iluminados. Deixa só que seja aumentado para um 25% ou até 100%, você verá clarinho. Então, o governo começa pela família. Você se casa, tem filhos, educa, desde pequenos, reinando, hello, receba o melhor dia de tua vida ao menino aí. Olha, você está abençoado, está completo e vai se formando. Isso é por isso que a super raça está como está. Essa super raça, os nossos filhos, nós estamos educando-os. é assim que se forma o governo, com gente, a família da fé. O que Paulo disse a Pedro nesses 15 dias foi que disse, olha, de agora em diante, Pedro, eu apareci como um abortivo, eu persegui vocês porque não entendia, mas deixa eu dizer a você, Pedro, não se diz Deus te abençoe, sabe Pedro, é abençoado. Peraí, vai me dar bronca agora? Você chegou outro dia e... Bom, eu cheguei por último como abortivo, mas fiz mais que todos vocês. Peraí, diz que você não batiza? Não, não, isso é um rudimento. E a Santa Ceia? Não vai tomar mais? Isso é um pedaço de pão, Pedro, não seja bobo, cara. Se a Páscoa já foi sacrificada, ah, então isso não serve? Não, todos os rudimentos que Jesus de Nazareth ensinou neste novo governo não cabem. Esses 15 dias, o que faziam nesses 15 dias? Jogando golfe fazendo o que? Vendo televisão? Jogando? Ali não havia nada disso, 15 dias, sabe lá o que são 15 dias? Não havia nem novela, não havia rádio, não havia nada, 15 dias, e por que tem que estar 15 dias com esse homem? O que você acha que estava falando para ele? Algo estava falando para ele ali, que dali, Pedro, um animal como Pedro, que era um homem do vulgo, que não sabia nada da Bíblia, não sabia nem nada dos profetas, porque Deus escolheu assim, escolheu o bruto para fazer sua porcaria, que fez até esse dia. Um homem que não sabia nada. E Paulo teve que dizer, olha Pedro, tu o que sabes é pescar. Isso é tudo que tu tens feito em toda a tua vida. Você sabe quem é Isaías? Não. Sabe quem é Jeremias? Não. Ou seja, tu não sabe nada de ninguém? Não. O que eu sei é pescar. E mais nem isso, porque tiveram que dizer a ele, joga a rede pelo outro lado, porque... Mas nesses 15 dias, ao receber a visita de Paulo, o homem pegou, olha, mas Paulo, por que você sempre anda sozinho? Bom, eu tenho o dom de continência, ou seja, você não precisa de mulher? Eu não. Peraí, eu não, eu tenho... Bom, minha sogra teve... Eu tive que curá-la, né? Outro dia, Jesus foi lá e a sanou. Não. Mas no meu caso, lembra que eu sou perito arquiteto, no meu caso, a mim foi dado o dom de continência. e parece que foi daí que inventaram isso de celibato, nasceu disso aí, o celibato. E ele aí pegou a ideia, olha, eu vou montar, olha, Cornélio pode me ajudar, porque Cornélio dá boas ofertas, e é romano, o Vaticano vai para Roma. Foi daí que surgiu tudo isso. Começou um quiosque pequenininho, então, imediatamente, ele separou e deixou que a política tomasse lugar e separou, por dinheiro, por amor ao dinheiro, pelas ofertas que ele trazia. As casas que vendiam, era para formar um governo. Mas, Pedro, o Inico, o mal, pegou e... e começou a amontoar, ei, não convém, eu vou ter que repartir isso aos pobres, como ele chamava de pobres. Paulo não, né? Essa palavra de pobre, veio de Pedro, disse, olha, Paulo, lembra-te dos pobres. E Paulo disse, olha, eu vou me lembrar, ainda que eles não sejam pobres, nada. Então, isso de pobre começou aí, bom, eu sou rico e eles são pobres. Foi aí que começou isso. Igreja, desperta. Governo, desperta. está se formando um governo poderoso. Olha, e está se formando, debaixo da mesa, ainda que eu tenha câmeras, mas continua debaixo da mesa, debaixo da mesa, dos que me estão ouvindo, quando abrirem os olhos, todos esses evangélicos, todos esses católicos, todos esses governos, eu os terei no meu bolso, agarrados, para dar-lhes, a verdadeira forma de governo. vamos a Isaías 55, para ver, o que vamos cobrar de imposto, às pessoas. 55, verso 1, do 1 ao 7, a todos os sedentos, vinde as águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai. como é que você vai comprar, se não tiver dinheiro, cara? Essa é a justiça da fé, comprar grátis, sem preço, vinho e leite. por que gastais o dinheiro, no que não é pão, e o vosso trabalho, no que não se sacia? Ouvi-me, atentamente, comei do bem, e se deleitará, vossa alma, com fartura. Inclinai o vosso ouvido, por aí que entra a prosperidade. Inclinai o vosso ouvido, e vinde a mim, ouvi, e vossa alma viverá, e farei convosco, o pacto eterno, as misericórdias firmes a Davi. Eis aqui, que eu dei por testemunho aos povos. Bom, aí está falando de mim, né? O chefe, olha, haverá um chefe, olha aí. Por chefe, e por quê? Jesus de Nazaré ensinou? Paulo pode ensinar? Ele taparam a boca, e quem ensinou? Os evangélicos ensinaram? Os católicos ensinaram? O que eles têm ensinado? Ensinado o lixo. As nações, as nações estavam naquele tempo? Não, é agora que elas estão. E quem está ensinando as nações? Isso é profético. Hoje isso se cumpre aqui, diante de você. Isso é assim. Ah, papai! Hoje está se cumprindo isso. O verso 5. Eis aqui, chamarás, pessoas que não conheceste. Gente que não conheceu. E diz, e gente que não te conheceu, correrão a ti. Olha, prepara a tua vida, hein? Que agora mesmo vai ser um sai pra fora aí, as igrejas vão fechar e vão te dizer, olha, fala-me de Deus, ensina-me. Você vai nessa igreja, você está marcado, olha, com o 666, olha aí. Olha, fala-me disso, eu quero me marcar, quero me tatuar. Eu quero isso. As pessoas vão querer, não se envergonhe desse número, não se envergonhe disso. Diz, as pessoas correrão a ti por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel que te honrou. Buscai ao Senhor enquanto pode ser encontrado, chamai, chamai-o enquanto está próximo. Deixe o ímpio seu caminho e o homem inico seus pensamentos e torne ao Senhor o qual terá misericórdia e ao nosso Deus o qual será, naquele momento não, né? Naquele momento era olho por olho, dente por dente. Será futuro amplo, em quê? Imagina, amplo. Se perdoou todos os teus pecados? Todos? Foi a TV Asteca, né, que me perguntou, olha, eu vejo que as pessoas te amam muito. Sim, eu tenho feito muito bem a eles. e então disseram, olha, que sorte você teve, né? Que você foi escolhido para isso, verdade? E eu disse, Deus não trabalha com sorte, irmão. Deus trabalha com linhagem, com sangue. Mas, como é que Deus... Bom, eu sou da raiz de Jessé. O retorno, o descendente, eu sou dessa veia profética. eu tenho sangue azul. Não, não, é de outra cor, é cinza, é gris. E a AIDS não pode com o meu sangue. Olha, hepatite A, B, olha, você sabia que me disseram, né, que eu ainda as tenho aí, hepatite A, B e C. Olha, oxalá essa seja aquela ferida que deram... Não, disse que teve uma ferida de morte, mas não morreu. e viveu. Oxalá seja isso, né, que não venha outra. Não, porque a besta foi dada como morte, né? Diz lá em Apocalipse, você tem que entender Apocalipse, porque esse João estava bem confundido. Imagina, viu Jesus Cristo o homem como uma besta, como antes, né, se vestindo daquele jeito. Então, ao me ver assim com um paletó, assim, é, isso é uma besta. Porque antes, imagina, eles todos peludos aí, com aquela barba e tudo. Disse, que besta? Está bestial, né? O que diz? Está bestial. Olha aqui, esse homem está, veja que ele vê a besta, aí por que? tinha que lutar contra os santos e ganhar-lhes. Esses evangélicos, por aí, o que dá deles é pena. Você os vê por televisão, Senhor, ajuda-me, ajuda-o, quando já está abençoado com todas as bênçãos, Senhor, olha, renova-me. Quando a mente de Cristo já está ativada, olha, Senhor, salva-me do diabo. Quando o diabo já está destruído, essa gente aí, tem que lutar contra eles e vencê-los. Pois a besta pelejava com os santos e os vencia, pois há que vencê-los. Agora, a nós, alguém pode vencer? Por quê? Porque já somos mais que vencedores. Olha, Gálatas 3,16 e com isso terminamos. Que sorte, olha só, que sorte. Parece que eu ganhei na loteria. Agora bem, a Abraão foram feitas as promessas e a quem? E a sua semente. não diz e as sementes como se falasse de muito, se não, como de um. A tua semente, a qual a quem? E você sabe que Cristo é um tempo A, B, C? Jesus Nazaré, Jesus ressuscitado e Jesus Cristo homem. Então, essa é a semente, meu pai Abraão, isso vem desde lá. e diz que em Abraão, verdade, todos somos abençoados com o crente porque ali começou. E Abraão era judeu? Gentio. Ali começou a festa. O que acontece? Que depois, como os judeus eram tão insignificantes, perdoe-me, povo judeu, mas Moisés falou deles, olha, Israel, não vai pensar que tu és algo interessante? Eu te escolhi a ti porque és o mais insignificante dessa terra. Mas o mambo começou com os gentios. Ou seja, que os judeus aqui não são o creme do assunto. O que diz vamos ler Colossenses 1,27 para ver o que diz. Olha aí. Aos quais Deus quis dar a conhecer olha, aos quais Deus quis dar a quê? As riquezas de quê? Deste mistério entre quem? O que? Cristo em a esperança de glória. Isso não é qualquer coisa, isso não é para judeus, não. É aos quais Deus quis dar a conhecer. A nós, os gentios. E eles nos trataram como cães por milhares de anos. E não só nos trataram como cães, que a influência mosaica todavia, o Deus deste século tem os olhos dos crentes, os tem velados. Por culpa desses judeus, esses são os que fuderam o mundo inteiro. com esse evangelho de obras, são esses que ferraram o mundo. A raça mais insignificante, e você sabe que são os que mais grana tem hoje, roubaram o dinheiro, tem que tirar deles. então os gentios são, ou é, o maior de tudo. Ele mesmo disse, olha, isso é meu trabalho. Diz, eu a chamarei, eu chamarei de amada, não os pastores, eu chamarei a não amada de amada. E quem foi o primeiro que chamou a igreja de amada? Vamos estar em pé, povo poderoso, governo de Deus.